Música Olá, bem-vindo mais uma vez ao Saber Intenso. Hoje vou fazer um padrão de carne com natas. Para fazer este prato vou usar os frisem-redinhas. 800 gramas de carne de vaca picada, 1 kg e 300 de batata, 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados, 100 gramas de chouriço de carne, 1 lata pequena de tomate pelado, 2 folhas de ouro, 1 cubo de calo de carne, 60 gramas de margarina, 1.5 copo de vinho branco, 1 colher de sopa de manteiga, leite, 1 ovo, 200 ml de natas, sal, noz moscada e pimenta. Numa panela com água vamos colocar as batatas a cozinhar. e tempera-se com sal. Vamos tirar a pela chouriço e pica-se no picador. E pica-se no picador. Pica-se no picador. Num tacho largo vamos colocar a margarina, a cebola picada, os alhos picados e as folhas de lua. Vamos deixar refogar. Depois da cebola refogada, vamos juntar o chouriço. Mexe-se e deixa-se fritar ligeiramente. Junta-se o tomate picado e deixa-se refogar mais um pouco. Junta-se o tomate picado e deixa-se refogar mais um pouco. Pimpera-se com um pouco de sal. Não muito, porque o chouriço já tem sal. Com pimenta. Mexe-se tudo bem. Junta-se o cubo de caldo de carne. Deixa-se fritar tudo durante 5 minutos. Passados os 5 minutos, junta-se a calda do tomate e o vinho branco. Tapa-se e deixa-se cozinhar durante mais 10 minutos. Passados os 10 minutos, junta-se metade das natas. Mexe-se. E logo que esteja a faveira, paga-se o lume. Vamos colocar a carne no fundo do tabuleiro. Espalha-se tudo. E vamos acabar de fazer o puré de batata. Depois das batatas cozidas, vamos fazer puré. Vamos juntar a manteiga ao puré. Vamos temperar com a noz de moscada. Liga-se o lume novamente. Mexe-se tudo. E vamos juntar o leite aos poucos. Vamos juntar também o ovo partido. Depois de tudo bem misturado, apaga-se o lume. Vamos cobrir a carne com o puré de batata. Vamos espalhar bem o puré por cima da carne. Por cima do puré, vamos espalhar as restantes natas. Agora leva-se ao forno para ir aquecido a 180 graus durante 40 minutos. Passados 40 minutos, está pronto a tirar. Espero que gostem. Fui. 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 Tchau, tchau.